Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e hoje eu estou em um jogo muito bacana E eu quero mostrar a vocês que são fãs de Bloxburg, que são fãs de The Sims, que são fãs de Second Life Que são fãs de jogos, de construir a sua casa e viver aí a sua vida no mundo virtual Este é o Roville, não gente, não é o Bloxburg atualizado, calma, respira Este é o Roville, e o meu lote no Roville é uma CNN, sim Eu quero que vocês fiquem nesse vídeo, já deixa o like aí, se inscreve, deixa um comentário, ativa o sininho E fiquem comigo aqui porque eu vou explicar tudo pra vocês sobre o Roville O Roville é um jogo que está crescendo cada vez mais, e eu acho que vai crescer ainda muito mais Vamos começar já falando sobre o principal, né gente? O Roville é gratuito, sim, é gratuito Então, diferente do Bloxburg, este jogo aqui, vocês vão poder jogar de graça Vocês vão começar numa casinha pequena e depois vocês podem mudá-la Mas ele tem muitas diferenças com o Bloxburg Eu particularmente, eu vejo que o Roville tem muito mais benefícios que o Bloxburg O Bloxburg hoje, ele trouxe uma facilidade maior na construção, agora que saíram os blocos, né Mas antes dos blocos terem saído, pra mim a questão do Roville, pro Bloxburg, o Roville ganhava em algumas coisas Porém, poucos brasileiros jogam, então por não ter tantos brasileiros, agora tá começando a aumentar só Não tinha muita graça, então a gente via muito gringo, muita gente de fora Aí, pra mim, não era interessante Eu vou falar alguns diferenciais, mas eu quero mostrar pra vocês aqui a minha construção Nunca usei, eu acho que eu nunca gravei vídeo aqui Esta é a CNN Eu não sei se vocês já perceberam, mas o Roville, ele tem um gráfico mais realista do que o próprio Bloxburg Que tem aí já a sua história desde 2014, né gente? Mas não conseguiram melhorar o gráfico E vocês sabem que eu trabalho muito com imagem, né? Então o Roville é possível você colocar imagem Isso aqui são imagens Isso aqui são imagens E tem muitas imagens Olha só, recepção Outro benefício aí do Roville em relação ao Bloxburg É porque ele é mais barato pra você comprar as coisas Ou seja, é um computador, itens pra sua casa A casa em si, ela é mais barata Eu não sei se dá pra ver aqui O quanto custa a minha casa A minha casa, ela custa 540 mil reais Se você construiu uma dessa no Bloxburg, gente Já teria dado um milhão E o Roville é possível Você Ter vários andares Aqui, por exemplo, eu tenho aí, ó Acho que uns 10 andares Sem brincadeira Deixa eu ir lá do lado pra vocês verem Tá? O modo construção, ele é parecido em algumas partes Eu apanhei um pouco Porque mesmo ele sendo parecido Tem alguns comandos diferentes Tá? Ó, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bom, são 9 ou 10 andares esse prédio aqui, tá? Mas é possível você ter aí uma construção Se você comprar o Game Pass deles É possível você ter terrenos com até 20 andares Mas sim, dá pra você fazer prédios enormes aqui Fora os carros, né? Que são mais modernos também Mas vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui o terreno Esse vídeo é um pouco mais longo Mas eu acho que vale a pena Pra quem aí não tem o Bloxburg E queria jogar um jogo parecido Ou pra quem tem Bloxburg Mas quer conhecer alguma coisa diferente E esse jogo é o ideal, tá? Bom, aqui eu criei uma emissora Mas que ela tá desativada Depois eu acabei recriando ela no Bloxburg Mas também não a uso mais A CNN Estou até vendendo Se alguém quiser comprar os direitos da CNN Eu estou vendendo a minha CNN É... vamos lá Eu vou falar tudo que eu sei do Rovili Vamos começar aqui No Rovili você tem vários empregos, né? Você tem vários empregos, ó Deixa eu ver Ó, você tem caixa, blox Você tem trabalhador de escritório Você tem chefe Você tem motorista de táxi Você tem banqueiro Você tem policial Dá pra fazer RP Pra quem gosta de RP de polícia ladrão Dá pra roubar banco Dá pra proteger o banco Você tem aqui também no restaurante Você tem na escola Como professor Você tem como enfermeiro no hospital Você tem aqui Deixa eu ver o que que é aqui Bloxley Baker Ah, é uma padaria É... Você tem como engenheiro também E arqueólogo, tá? Que é aquele que estuda A questão de arqueologia Coisas que envolvem aí o passado Mistérios embaixo da terra Escavações E etc, etc, etc Gente, são muitos empregos, tá? Mas você não quer trabalhar em nada disso Você quer fazer o seu dinheiro Do seu jeito Sem mimimi Sem frescura E sem ter que dar satisfação pro jogo Você pode ter uma loja Sim, dentro da CNN Eu montei uma loja Eu preciso até repor os produtos Vamos repor os produtos Repos aqui Que aí você tem o lucro Vamos repor Vamos repor aqui os produtos Porque aí você vende Você tem que comprar Claro, né, gente? Eu tô repondo aqui Mas você tem que comprar Você gasta Mas depois os clientes vêm Automaticamente E aí que você tem acesso Quanto você teve de lucro no dia Por exemplo Eu não fiz nada, gente Só de entrar no jogo Eu já ganhei 999 reais Porque vem gente que compra celular Compra roupa Mas não são os jogadores, tá? São robôs São bonecos aí Que são tipo personagens Copiando Pessoas do bairro Então tem tipo outros de mim E outros de outras pessoas Que eles vêm aqui No seu lote Que você faz a loja E aí eles compram produtos E a loja dá pra melhorar muito mais, tá, gente? Aqui a minha loja é bem simples Mas dá pra fazer super lojas aqui, tá? Mas é só pra vocês terem uma ideia Depois, se vocês quiserem Eu faço mais vídeos aí Detalhando mais Eu fiz alguns estúdios, né, gente? Porque vocês sabem que eu sou o cara dos estúdios Eu gosto de fazer construção de estúdio Então eu construí esse estúdio aqui Que era inspirado na CNN do Rio de Janeiro Que já nem existe mais Coloquei essa bancada Legal que aqui no Roviri tem câmeras Então pra quem quiser fazer RP de TV, ó Você vai ter câmeras Tem algumas coisas muito além aí do Bloxburg Dá pra escrever nessa placa o que você quiser Você pode chegar aí E deixa eu sentar na cadeira de diretor Pra vocês verem, ó Olha que legal Que bacana E essas placas aqui Vou mostrar pra vocês Elas podem ser aí Mudadas na hora Tá? Você escreve aí Tipo, oi Tudo bem Entendeu? Vocês podem escrever qualquer coisa Então esse jogo Ele já tem muitas vantagens Em relação ao Bloxburg Esse aqui é o camarim Que eu fiz É uma ajuda de ação Porque eu nem usei a CNN, ó Eu tô vendendo, inclusive Se vocês quiserem comprar a CNN Eu passo o código pra vocês Porque aqui também dá pra você construir casa E vender Então eu não vou perder minha casa Tipo, você gosta de construir aí Bastante Você tem uma casa bem legal Você pode anunciar ela E vender pras outras pessoas comprarem Mas você continua com ela também Eu já vendi Acho que uma ou duas CNNs E aí as pessoas vão Depois reformam Trocam o que elas quiserem Você pode mexer no que você quiser Então você pode Além de comprar casas prontas Que outros jogadores fizeram Através de códigos De ID's, né? Você também pode vender casas Ou construir do seu jeito Eu construí a CNN E vendi Olha o gráfico, gente Isso aqui Olha a diferença desse gráfico Dá gosto de jogar Olha lá atrás, ó Detalhe de tudo É muito legal Eu acho que vale a pena Se eu fosse vocês Eu já procurava aí o Rovilli Pra vocês conhecerem Depois me falem se vocês gostaram, viu? Aqui em cima Eu preguiçoso como sou Acabei que não decorei Mas, né? Quem sabe depois Eu acabo não usando isso aqui Pra alguma coisa Eu acho que talvez Eu faça um SBT aqui Porque a CNN Pra mim não rolou Talvez pra outra pessoa role Mas pra mim não Eu não me adaptei Porque eu sou muito Já SBT Olha esse cenário, gente Que eu fiz Que legal Se vocês comprarem a minha CNN Vocês vão vir com tudo isso aqui já Vai ter tudo isso pra vocês E aí vocês podem reformar Depois melhorar o cenário Porque isso aqui faz muito tempo Que eu fiz, tá? Hoje em dia eu faria Bem melhor já Esses cenários Mas eles já estão legais Vamos falar real? Já está legal Aqui era a redação Mas, ó Eu nem terminei a redação Tá abandonada E tem vários andares, tá? Tem vários andares Isso que é o legal Dá pra você ir pro último andar Ou andar de um por um Ó Vários andares Eu tava pensando Quando eu construí aqui Eu Eu tinha pensado em Em alugar Tipo, pras pessoas que quiserem Fazer RP dentro da CNN Ó Ah, vocês viram ali Tem uma sujeirinha Ele é tipo The Sims Você Você Fica fedido, né? Fica com fome Fica cansado Mas também a sua casa Fica suja Seu terreno ficar sujo Você tem que varrer Então é bem Ó, tô subindo, gente Não acaba os andares, ó É bem legal Pra quem gosta dessas coisas De RP de casa aí Bom, aqui é a minha sala Claro que eu sempre tenho Uma sala, né? Eu deixei pro último andar Do prédio Ó Quem comprar esse prédio aqui, ó Vai ter direito A tudo isso aqui Que já tá decorado E ainda vai poder decorar o resto E aí eu fiz essa sala Uma saída ali pro Pro heliporto, né? Pra onde posa o helicóptero Sim Tem helicóptero aqui E eu comprei Tem muito Game Pass, tá, gente? Eu vou falar pra vocês Já já dos Game Passes Vamos lá Eu fiz um heliponto Aqui em cima E tem um lá embaixo também Tá chovendo agora Mas, ó Só pra vocês terem ideia Só pra vocês terem ideia, ó Olha a altura Desse lugar Eu achei isso fantástico Se o Bloxburg Tivesse vários andares Como o Roville Se o Bloxburg Tivesse Helicóptero Ia ser Sensacional Então agora Eu vou fazer um passeio Com vocês pela cidade Pra vocês entenderem, tá? Mas, basicamente Nós podemos ter pets Também, ó Em loja de animais Eu posso ir pra lá, ó Ó Tem loja de animais E você acaba Tá carregando, gente Por isso que travou Então, na loja de animais Você pode pegar um pet Pode adotar aí O seu pet, né? Tá falando adotar Mas você tem que comprar, né? Eles falam adotar Mas é comprar Aí você pega aí O bichinho que você quiser Não tem tantas opções, tá? Eu vou voltar lá Pra minha casa Pra mostrar pra vocês Aí o meu carro Porque também tem vários veículos Porque também tem vários veículos, tá? Os veículos são realistas também Sim, gente Os veículos são acima do normal Eu não sei se eu tenho aqui Ah, eu não tenho o respawn de carro aqui Lá dentro Tudo bem Vamos lá dentro Que eu vou mostrar pra vocês Eu adoro esse jogo De verdade Eu acho que é um jogo sensacional Tem tudo pra dar certo Já vieram comprar? Não Às vezes dá bug, tá? E não aparece ninguém É automático Aqui atrás eu fiz outro L ponto E estacionamentos O respawn dos meus veículos Ficou aqui Aí eu clico E Você, quando começa o jogo Eu acho que todo mundo Começa com esse aqui Ah, tá dando bug Essa vaga que eu coloquei de carro Lá dá bug E eu saio aqui dentro Todo mundo começa com esse carro Eu acho Acho que tem ele pra Pra De forma gratuita aí Pra quando você inicia No jogo E olha que legal, gente O carro Olha a diferença do carro Pro Bloxburg, né? Ele não é perfeito, né? Não é nada perto de um GTA Mas assim Eu acho que Que fica muito legal Sabe? Esses carros Um pouco mais realistas Pelo menos Né? Porque o do Bloxburg É difícil Então, ó Um jogo gratuito Que traz todas essas opções Aí eu tenho também Uma Range Rover Que eu sou muito fã Olha esse carro, gente De verdade Olha este carro Imagina ter uns carros desse Sério E poder aí Fazer o RP de vocês Vale muito a pena Dá pra deixar Porto automático Igual o Bloxburg E também tem uns detalhes Por exemplo Vocês estão vendo Esse raio vermelho aqui? Porque aqui também É igual o Bloxburg É de permissão Você manda a festa Ó Parties Aqui em cima Tá vendo ali Roxinho Do lado Aqui, ó Ixi Tem gente aqui fora Andando Olá, gente Eu acho que eles estão Vindo na minha loja Vamos ver Peraí É, eles querem vir Na minha loja Olha lá Eles presos ali No vidro Eles estão olhando Na vitrine da minha loja Olha lá Tão vendo? Olha que engraçado Bug Já volto a mostrar O carro pra vocês É muito louco Esse jogo, gente É Olha lá Isso aqui é bot, tá? Não é Não é gente de verdade, não É coisa do jogo mesmo Que são os clientes Que vêm na loja Às vezes eles ficam bugados Não conseguem entrar Enfim Aí você tem Esse laser vermelho aqui Que é pra se alguém Invadir teu lote Você ativa E desliga ele E aí Se alguém passar Por um laser Desse Morre É muito legal Eu tenho aqui Em volta do meu Helicóptero também Vários Inclusive Então É muito bacana Vamos dar uma volta Com esse carro aqui Depois eu vou mostrar O helicóptero Pra vocês De verdade Eu acho esse jogo Muito legal É Você tem mais opções De trabalho Você tem uma cidade Muito legal também A cidade é mais moderna Ela tem aí Vários benefícios Pra você Tem lojas Tem cinema Tem um lugar Que vende bar Com jet ski E você acaba Se divertindo Muito mais Eu acho que o Bloxburg Por ser tão antigo Ele podia já estar Desse jeito Sabe gente Já está melhor Olha o nível Desta cidade Claro que esse jogo Claro que esse jogo Eu também estou com o gráfico Ali dentro Ele tem muita coisa De verdade Aqui acho que é onde trabalha Como engenheiro Eu acho que é um passatempo Sensacional 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 Cheio de coisas Olha os detalhes Da cidade Isso porque eu estou Eu estou na parte Da cidade Mas vamos dizer assim É mais roça Mais interior Se tu for para o centro Já são prédios Já é muito diferente É cheio de detalhes É muito bonito E o que me chama a atenção Realmente é o gráfico dele Que é muito trabalhado Agora deixa eu dar uma paradinha aqui Que eu quero ver as gamepasses Que tem para vocês saberem Aqui é a área de acampamentos Tá gente Gamepasses Eu acho que fica Aqui Mercado É isso é Ah não Aqui é a venda de casas Aqui é a venda de casas Ó Você consegue comprar Todas essas casas Tá Todas essas casas Então Mas tem que juntar dinheiro Não é fácil Né Sair comprando dia para noite Porém é mais fácil Ganhar dinheiro aqui Até sem trabalhar Do que no próprio Bloxburg Eu por exemplo Ó Eu não trabalho Tá E eu já tenho 6 milhões e 900 Tem casas baratas Ó De 67 mil 50 mil 130 Tem casas para todos os gostos Isso aqui foram feitas Por jogadores Como eu falei para vocês Aí você vem Olha A fachada da casa Você não consegue olhar dentro Né Então é bom você pesquisar bem Porque às vezes Pode ser uma casa toda bonita Mas aí você chega dentro E não tem decoração nenhuma Aí você vai ter que gastar Com decoração também Enfim É E o jogo ele meio que dá uma advertência Aqui ó Ele avisa quando é meio enganoso Tipo ele tá meio que recomendando A você não comprar essa daqui Ele até borrou Porque é enganosa Mas tem construções muito legais Aí para vocês Várias construções E quando você não encontra Alguma coisa boa Você joga aqui Encontrar por código de propriedade A pessoa te manda o ID Por exemplo Se vocês quiserem comprar Uma CNN minha Por exemplo Ou casa de algum amigo de vocês Eu vou mandar um ID Vai aparecer aqui A Olha A minha CNN é essa daqui E aí vai aparecer A construção E E pronto Entendeu Então tem aqui Você consegue comprar dinheiro Né Mais andares Eu já possuo Eu já tenho demais andares Rádio de carro Para quem gosta de tocar música Não tenho esse Não tenho interesse em ter E cidadão saudável Que é para você não ficar Toda hora cansado Com sono Mas vou falar para vocês Que Eu não senti aí Esse Game Pass não Porque meu buraco Fica toda hora Cansado Aqui do lado Negócio Licença Para você construir sua empresa No seu plot E ganhar dinheiro Por incrível que pareça Eu acho que Eu acho que Eu paguei menos Do que 349 Robux Tá Para você ter a sua loja Você tem que comprar com Robux E aí tem também Isso aqui Esse eu não tenho Esse ainda Mas eu não vou gastar não Ele fazer chover dinheiro Mil reais de dinheiro Para todos no servidor Todo mundo vai ganhar Ah você paga para isso Entendi O que mais Basicamente são essas Essas as Game Pass Tá Mas tem mais coisas Que eu quero mostrar Para vocês desse jogo O que vocês tiverem de dúvida Vocês podem Me perguntar E se vocês quiserem Que eu faça mais vídeos Sobre esse jogo Eu faço Porque eu já conheço Ele faz um bom tempo E eu não tinha oportunidade De ter mostrado ainda Para vocês Olha a casinha Dessa menina Aqui Eu acho que é a casa Inicial Dela Aqui tem outro jogador Construindo Eu acho Porque você consegue Construir Outra coisa que é legal Você consegue Construir E ao mesmo tempo As pessoas estarem Dentro da sua casa Tipo Tu tá com gente Na tua casa Não entra no modo Construção E as pessoas São expulsas Enquanto você constrói Não As pessoas continuam Lá dentro E aí você vai Construindo Tem conta também Aqui ó Pay your bills You have bills Eu tenho que pagar Conta E vamos na cidade Ali Eu queria de helicóptero Mas depois eu dou Um rolê de helicóptero Vamos de carro Eu tenho mais carros Tá Não é só esse Tem vários modelos De carros Ó a cidade Aí estamos chegando Na parte do centro Vamos esperar carregar Tem muitos comércios Muitos comércios Ó Muitos lugares Pra vocês irem Ó Escola Pra quem quer fazer RP de escola É escola mesmo Tá gente Não é prefeitura Disfarçada De escola Ó a menina Andando de motinho Só que vocês estão vendo Que não é tão cheio O jogo A cidade é meio vazia Porque Primeiro O servidor Ele é muito grande Então Você não encontra Facilmente Com os outros jogadores Porque ele é muito grande Porque ele é muito grande De verdade Tem muita coisa E o segredo De você ficar rico Nesse jogo Depois eu vou explicar Mais sobre isso Em outro vídeo Tá Mas eu já vou dar Aqui uma dica Uma dica pra vocês Que já vai ajudar Bastante Porque eu acho Que vocês merecem saber Vamos procurar o banco Olha como eu dirijo bem Ah o carro pula também Tem uns negócios Que o carro pula O carro se joga Deixa eu ver Esse aqui né Ó Tu aperta E o carro O carro pula Gente ó Opa não Aqui pulou Fui eu Calma Quem pulou Aqui fui eu Mas o carro pula também Ele fica feliz também Ó Isso é se bugar o carro Entendeu Tem alguns comandos Se o carro bugar Tem esse mapinha Pra quem tá perdido Pra você saber Onde você tá Ó Eu tô aqui Eu tô perto de restaurante Eu tô perto da discoteca Loja de carros ali Que é muito legal Aqui é Onde ficam barcos À venda Supermercado Eu quero ir no banco Aí dá pra mim Me baseando nesse mapa aqui Porque tem muita coisa Loja de pet Temos estação Isso aqui eu não sabia Ou é de mentira Acho que é de mentira Mas né Uma hora eles podem Colocar mesmo Deixa eu ir lá em casa Que eu vou de De helicóptero Pra vocês verem Porque a cidade é bem grande Então eu não quero perder Muito tempo Aí é melhor A gente ir de De helicóptero mesmo Que aí vocês já veem Como é O helicóptero Vamos lá Ó Meu boneco já tá cansado Tá vendo Tá saindo O sono dele Tá fedido Tá com fome Já tá todo lascado Ó o outro carro Que eu tenho Esse é caríssimo É um Porsche Mas é top né Fala aí Olha aí Mas o que eu mais gosto De usar Não tem jeito É esse aqui Dá pra você levar Uma pessoa Se você quiser também Bom vamos lá Agora a gente vai Vamos ver se eu acho Esse banco né Essa novela do banco Olha a vista Que legal Pra quem tem helicóptero Cheguei no banco Vamos lá Estaciona aqui Pousa Pousamos E agora Vamos vir aqui Tá vendo Que tem outro de mim Dois É o que eu falei Pra vocês Eles colocam isso aqui Que são os personagens Entendeu Que vem Fazer interação Com você Gente Pra quem quer ficar rico Ou ganhar dinheiro Sem se preocupar Em trabalhar toda hora Claro né Com moderação Sem dar uma de louco Gastando tudo Que aí não adianta Esse jogo Também tem investimento Gente Olha que coisa O que é investimento Oni Não sei Calma Vou explicar Investimento Você pega um dinheirinho Coloca no banco E depois de uns dias Da vida real Tá Depois de uns dias Da vida real Você tira esse dinheiro E ele vai estar maior Você coloca E ele rende Tá Bom Eu coloquei 500 mil Aí eu tenho que pegar Depois de 5 dias Se eu não me engano Virou 700 Tá Ó Vou resgatar Meu investimento Olha lá Tá Você coloca aqui Se você quiser retirar No mesmo dia Ele dá 10% Ah O Ani Eu quero pôr dinheiro Mas eu quero tirar No mesmo dia 5 horinhas Já dá 10% Um dia 20% De juros Esse juros É do valor Você empresta dinheiro pro banco E ele te devolve Com juros Então eu sempre dou 5 dias Tá Eu sempre coloco 5 dias Porque ele rende 40% Gente Então eu venho aqui Ó O máximo que dá pra você investir É 500 mil Tá Eu vou receber Peraí 500 mil Ó 5 dias Ó Se eu colocar Em 5 horas Eu vou receber 50 mil Tá Vou colocar 500 Volta 550 Um dia Eu ganho 600 mil Eu ganho 100 mil Gente 3 dias 650 E 5 dias 700 mil Eu prefiro Pôr Nesse aqui De 5 dias Mas aí Vocês que sabem Tá Vocês colocam aí O que vocês acharem melhor Mas esse é o segredo Não gaste Todo o dinheiro No jogo Com construção Eu por exemplo Eu gastei tempo aqui Vinha toda semana Aqui investindo Então toda semana Eu vinha Religiosamente Investindo Dinheiro Aqui Tá Então eu vou Pôr meus 500 mil Aqui Que eu acabei De pegar Já vou Pôr de novo Que ele vai Voltar a 700 mil E aí Assim eu vou Chegando a 8 milhões Depois 9 milhões Depois 10 milhões E assim por diante E assim por diante Este é o segredo Então isso aqui Já muda muito Porque no Bloxburg A gente é Escravo Né gente A gente tem que ficar Entregando pizza Tem que ficar Fazendo um monte de coisa E as vezes não consegue Olha lá Tem alguém batendo na minha porta E as vezes não consegue Ter as coisas direito Neste jogo É possível Você ter as coisas Tá Desde que você Seja inteligente E use aí A seu favor Claro Por exemplo A loja Você tem que comprar Com Robux Mas você tem os trabalhos Aqui sem Robux Você pode trabalhar E o dinheirinho Você investindo De pouquinho em pouquinho Eu comecei investindo 20 mil nesse banco Gente 20 mil ou 30 Eu ganhei todo o dinheiro Que eu tenho No banco E na minha loja Mas a loja Ela não dá tanto Igual o banco O banco é fenomenal Então era isso Eu queria mostrar pra vocês Esse jogo Espero que vocês gostem Se vocês quiserem Ver mais coisas Desse jogo Tirar dúvidas Podem perguntar Que eu respondo Pra vocês Aqui nos comentários E se quiserem Ver mais vídeos Me falem Que eu faço mais Eu tenho um outro Terreno que eu não Construi ainda Eu posso talvez Gravar um vídeo Construindo Pra vocês verem A diferença dele Pro Bloxburg Vai ser bem legal Contem comigo sempre Muito obrigado Por estarem comigo Pra quem ficou aqui Até agora Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma